Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Termina hoje o prazo para solicitar o primeiro título de eleitor, regularizar o cadastro e pedir transferência de local de votação. A partir de amanhã, o sistema será fechado em todo o país para a preparação do pleito eleitoral no final do ano. Aqui em Porto Alegre, os eleitores não precisam passar pelo processo de revisão biométrica. Mas quem deixou para os últimos dias está tendo de encarar uma grande fila na Praia de Belas. E quem está lá acompanhando a movimentação é a repórter Angélica Coronel. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Angélica. Oi, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Clarissa. Exato, a movimentação está bem grande aqui. Olha, só para vocês terem uma ideia, esse pessoal que está entrando ali no prédio agora é quem vai conseguir a senha para ser atendido a partir das três da tarde. Só que esse pessoal enfrentou um bom tempo de fila agora pela manhã. Como vocês podem ver nas imagens que a gente fez agora há pouco, muita gente aqui na frente do TRE, na Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre. A fila dobrou o quarteirão. Foi até quase o bairro, a entrada ali do bairro Menino Deus, a José Derencar, que é outra avenida que também é grande. Então, assim, há muita gente aqui. Nós vamos conversar agora com o Daniel Vobeto, que é do TRE, o Serviço de Tecnologia da Informação, né? Secretário de Tecnologia da Informação. Então, secretário, essa fila toda acontece porque a partir de amanhã o TRS volta, digamos que exclusivamente para a preparação das eleições, por isso hoje é o último dia? É, na verdade é uma previsão legal de que 150 dias antes da eleição se feche o cadastro eleitoral. Então, é o último prazo para que os eleitores procurem os nossos serviços para atendimento buscando qualquer tipo de alteração cadastral. Isso é necessário para que se tenha a composição das sessões eleitorais, toda a preparação da eleição a tempo com dados fixos, né? Agora, quem vocês vão atender hoje? Se essas filas estão sendo distribuídas agora as senhas para atender às três da tarde, o horário de funcionamento do TRE é até às sete. E aí, quem não vier, quem não pegar a senha, como é que vai ser? Bom, nós estamos distribuindo a senha, essa senha ela é distribuída por faixa de horário. Então, a pessoa recebe a senha, pode sair da fila e retornar na sua faixa de horário. Isso gera um certo conforto para o eleitor. Quando nós não tivermos mais senha para distribuir para hoje, nós passaremos a distribuir uma senha especial, que é uma senha nominal, que identifica o eleitor e comprova essa senha, que o eleitor compareceu dentro do prazo à justiça eleitoral. Então, por uma questão de capacidade nossa, nós podemos atender em torno de 1.800 pessoas hoje e perto de 4.000 pessoas comparecerão aqui. Então, esse excedente, ele receberá essa senha especial e serão atendidos a partir de segunda-feira. Ontem nós já distribuímos senhas para quinta e sexta-feira e hoje, agora à tarde, nós distribuímos senhas para sexta-feira. Então, as pessoas serão atendidas depois. Então, tem uma novidade aí. Quem não veio, quem não está nessa fila agora, é talvez melhor que venha só mais no fim da tarde e pegue essa senha para o outro dia? O que vocês estão recomendando? É uma alternativa. Quem vier agora no meio da tarde, após as 3, 4 horas, já pegará a senha para o outro dia. Então, se chegar perto das 19 horas, também recebe a senha. Agora, se chegar depois das 19 horas, a pessoa que se atrasar não receberá a senha. Esse prazo encerra às 19 horas, é um prazo legal. Nós não podemos prorrogá-lo indistintamente. Tem que estar aqui antes das 19 horas. Tá bom? Obrigada. E pelo interior do estado, também há registro de filas no final do prazo para a regularização do título de eleitor. A reportagem da TV Fevale, nossa parceira lá no Vale dos Sinos, mostra como está a situação no cartório de Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, quem deixou para procurar o cartório eleitoral nas últimas horas, encontrou fila e demora no atendimento. Amanda estava pela terceira vez no local. Bom, eu vim, eu cheguei aqui, era as 8h15, mais ou menos. Eu vim fazer o primeiro título de eleitor. Você tentou vir antes aqui? Sim, já vim duas vezes. Uma vez eu vim, só que eu tinha esquecido o meu comprovante de residência. Depois eu vim, só que eu acabei desistindo, porque era muito grande a fila. Quem não conseguir ficar em dia, não pode deixar de regularizar a situação do seu título. Regularizar, no caso, não precisa vir pagar multa agora, pode pagar depois, a não ser que tenha ficado três eleições sem votar e sem justificar. Aí o título é cancelado, né? Quem não fizer a transferência, listamento, só no final do ano agora. Quem perder o prazo para regularizar a situação do título eleitoral, poderá ser impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se em concurso público ou fazer empréstimo em entidades mantidas pelo governo, além de outras restrições. Os documentos necessários para quem deseja fazer o título ou regularizar a sua situação são documento de identidade com foto e comprovante de residência atualizado. O documento de identidade, para o primeiro título, não pode só ser a CNH e comprovante endereço no nome da pessoa desse ano, de preferência de fevereiro para cá. Amanhã foi ensolarada em Porto Alegre, mas à tarde as nuvens aparecem, faz 21 graus. Em Novo Hamburgo, céu parcialmente nublado e termômetros na casa dos 20 graus. Mesma temperatura em Tramandaí, que terá nebulosidade variável com pequena chance de chuva. A Assembleia Legislativa adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto de lei do Executivo que trata da concessão de rodovias no Estado. A sessão plenária foi interrompida por falta de quórum. A proposta já tem 19 emendas. O projeto de lei 47 prevê a concessão à iniciativa privada por um período de 30 anos dos serviços de exploração das rodovias, incluindo a operação, conservação, manutenção, obras de melhoramento e ampliação da infraestrutura concedida. Os partidos de oposição questionam o projeto e tentaram tirar o quórum da sessão em diferentes momentos, o que acabou por acontecer por volta das 7 da noite. A oposição entende que o projeto de lei das concessões que regulariza o serviço de exploração de rodovias estaduais é um retrocesso para a sociedade gaúcha. Tira a possibilidade da Assembleia Legislativa ter que aprovar as questões das ampliações, inclusive das próprias concessões. É um projeto, no meu ponto de vista, rigorosamente direcionado simplesmente para os empreiteiros. Abre uma janela enorme para a questão da corrupção. É um projeto que nós vamos não só discutir, vamos votar contra e vamos articular tudo o que for possível para que ele não passe, porque seria um atraso para o Estado do Rio Grande do Sul. O Executivo afirma que o modelo de concessões proposto segue o mesmo sistema adotado pelo governo federal. Ele vai permitir que o Estado faça a equivalência das suas legislações sobre o tema, do mesmo modo que é feito em nível nacional, no governo federal e em outros estados brasileiros. Eu me refiro ao fato da possibilidade, a partir da aprovação desses projetos, para que a gente possa fazer PMIs, que são propostas de manifestação de interesse. E o que são isso? São propostas que a iniciativa privada vai oferecer ao Estado, de acordo com as regras que o Estado impor, para concessão de algumas rodovias. Já a proposta do governo gaúcho, que reestrutura a EGR, a empresa gaúcha de rodovias, foi aprovada por 36 votos contra 13. O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Cássio Trugildo, promulgou a lei que proíbe o funcionamento do Uber e de outros serviços de transporte contratados via aplicativo na capital. O projeto havia sido entregue ao prefeito José Fortunati para veto ou aprovação, mas ele preferiu se omitir. Agora, o motorista que prestar o serviço poderá ser preso e pagar multas. Seguem as buscas pela taxista Cláudia Bragança, de Santa Cruz do Sul, desaparecida desde o último domingo. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia da Cidade trabalham nas redondezas da casa da taxista atrás e pistas sobre a localização dela. O grupo de buscas e salvamentos de Porto Alegre foi acionado para auxiliar no trabalho junto com cães farejadores. Cláudia teria deixado sua residência a pé na madrugada de domingo. O desaparecimento foi percebido no fim da manhã e as buscas iniciaram logo depois. O caso foi registrado na Polícia Civil e é investigado pela Delegacia da Mulher. Cláudia Bragança tem 42 anos, é mãe de dois filhos e trabalha há 13 anos como taxista no bairro Arroio Grande, em Santa Cruz do Sul. Quando desapareceu, ela estaria vestindo jeans, um casaco e tênis. Em Caxias do Sul, sol com muitas nuvens durante a tarde e a noite. Temperatura de 21 graus. Em Passo Fundo, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e faz 22 graus. Tempo parcialmente nublado em Ijuí, onde a máxima é de 23 graus. A Caxias do Sul, sol com muitas nuvens durante a tarde e faz 22 graus. Veja daqui a pouco, chega a 27 o número de mortes causadas pela gripe A no Rio Grande do Sul. Em instantes, cursinho pré-vestibular gratuito oferece centenas de vagas na capital. Sol entre nuvens em Uruguaiana não deve chover, faz 22 graus. Mesma temperatura em São Borja, onde o tempo fica parcialmente nublado. Clima semelhante em Alegrete e máxima de 23 graus. Vamos falar de saúde agora, confirmada a 27ª morte pelo vírus H1N1 este ano no Rio Grande do Sul. Uma mulher de 36 anos que estava internada no Hospital São Miguel, em Gramado, faleceu no domingo. Mesmo pertencendo a um dos grupos prioritários, ela não havia sido imunizada contra a doença, conforme a Secretaria Municipal da Saúde. E no mesmo dia, foi confirmada a primeira morte por gripe A em Santa Maria. A vítima era uma estudante de 22 anos de medicina. O município enfrenta a falta de vacinas contra a doença. A Secretaria da Saúde informou que cerca de 400 mil doses devem ser distribuídas entre hoje e amanhã. Em Porto Alegre, apenas 11 postos de saúde estão atendendo o público-alvo da campanha, que já atingiu 54% da meta. Neste posto de saúde na zona sul da capital, a procura pela vacina foi intensa. A senhora todos os anos faz a vacinação contra a gripe? Desde que começou, todos os anos eu faço. Estou no grupo prioritário. Deve trazer o bebê. Estive, sim. O posto é um dos poucos que estão abertos para a vacinação dos grupos prioritários. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, não está faltando vacina na capital. É que a procura está acima do esperado, baixando o estoque previsto para as primeiras semanas da campanha de imunização. Em sete dias de trabalho, nós ultrapassamos 50% da nossa meta, quando normalmente a gente leva de 20 a 30 dias de trabalho para chegar a esta meta. Então, como a busca foi muito acelerada, os estoques não foram repostos a tempo. E nós tivemos ontem, no final da tarde, de reunir hoje todos os nossos estoques em 11 serviços. E durante o dia nós estamos remanejando entre estes, conforme a procura. O Ministério da Saúde, responsável pela logística de entrega dos lotes de vacina contra a gripe, informou que todas as pessoas dos grupos prioritários vão ser atendidas. O Instituto de Asma e Alergia Respiratória do Estado promoveu ontem uma série de ações no Largo Glênio Pérez, centro da capital, para marcar o Dia Mundial de Combate à Doença. Além de prestar informações sobre formas de prevenção e tratamento e locais de atendimento, foram oferecidos testes para o diagnóstico da asma, como medidas de função pulmonar, como exames de espirometria e medidas de pico de fluxo respiratório. Em Porto Alegre, a asma atinge entre 15% e 20% das crianças em idade escolar. No inverno, é responsável por até um quarto dos atendimentos em emergência nos hospitais pediátricos. O assunto agora é economia e turismo. Na manhã desta quarta-feira, foram apresentados no Shopping Total os resultados de uma pesquisa que mostra o impacto econômico do turismo de eventos em Porto Alegre. O trabalho realizado pela Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da PUC-RS, destaca o volume de recursos que congressos, seminários e convenções injetaram na economia da capital gaúcha. A vocação para o turismo de eventos é uma característica da capital. E esse perfil vem se consolidando nas últimas duas décadas. Nos eventos é que aumenta bastante o movimento para nós aqui. Circula mais pessoas. Convenção de lojistas bastante, aí no hotel também, né? Pesquisa feita com base em eventos acontecidos em Porto Alegre e região metropolitana em 2015, confirmam essa tendência. Os 160 eventos do ano passado injetaram na economia da região 182 milhões de reais, com impacto direto em oito setores. Entre eles, o transporte, a hospedagem, a alimentação, comércio e prestação de serviços. Os eventos ainda geram impacto em outras 30 atividades relacionadas à cadeia produtiva do turismo. E o turismo, ele traz um recurso que é um recurso que é muito bom para a economia, porque ele não tem custo intermediário. É um dinheiro que entra, digamos, sem custo nenhum. E esse dinheiro acaba ficando aqui através do uso do turista, né? Dos nossos produtos, através das suas compras no comércio, restaurante, enfim, hotelaria e assim por diante. A pesquisa foi encomendada pelo Convention Bureau de Porto Alegre e região metropolitana. Além de demonstrar o potencial da região para o turismo de eventos, a ferramenta também fornece elementos para a elaboração de estratégias para o setor. Nós perdemos, às vezes, algum terreno em função de não termos ainda, e é uma grande reivindicação do setor, um centro de convenções maior de nível internacional que possam nos colocar num cenário melhor ainda no que diz respeito a se candidatar e competir com cidades que já têm esse equipamento e que nos deixam, sim, com uma certa inveja, mas que, se Deus quiser, vai ser uma conquista logo e o poder público está trabalhando para isso. O estudo também mostrou que o setor de turismo em Porto Alegre e região metropolitana gerou cerca de 3.800 vagas de emprego em 2015. Se você tem entre 15 e 29 anos, mora em Porto Alegre e dispõe de uma renda insuficiente para pagar um curso que ajude a ingressar na universidade, a Prefeitura da capital oferece uma alternativa. As inscrições para o pré-vestibular e Enem Popular gratuito do município abriram nesta quarta-feira com procura intensa. Hoje foi dia de visita à Faculdade de Educação da URGS, onde a Tainara vai ser aluna a partir do segundo semestre. Mas ela não passou de primeira no concorrido vestibular da Universidade Pública. Já tinha tentado em 2014, logo que terminou o ensino médio e a nota não foi suficiente. O que ajudou a Tainara nos estudos foi o pré-vestibular gratuito oferecido pela Prefeitura da capital. Sozinha eu não conseguia fazer as coisas, não conseguia chegar e estudar sozinha por mim mesma. Então o que eu fiz? Eu descobri o cursinho e eu prestava muita atenção nele. Eu dependi muito dele, mas tinha vezes que eu conseguia estudar em casa. Isso fez um pouco de diferença, mas eles me ajudaram demais. As inscrições para o pré-vestibular e Enem Popular abriram esta manhã na Secretaria da Juventude de Porto Alegre. São 700 vagas divididas nos três turnos, por ordem de preferência na hora da inscrição. Mas até quem fica na fila de espera pode conseguir vagas ao longo do curso. Muitas pessoas passam no Enem e deixam de frequentar o curso, então é o momento onde os alunos da lista de espera entram. E a gente também tem um controle muito rígido com a frequência dos alunos. Aqueles alunos que não têm frequência e não justificam as suas faltas, eles são substituídos para que a gente propicie a novos alunos também estudar. São requisitos para a inscrição ter entre 15 e 29 anos, estar cursando o terceiro ano ou ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular, residir em Porto Alegre e ter renda familiar per capita de até R$ 1.320. O Gustavo foi o primeiro a garantir a vaga hoje. A família não teria condições de pagar pela faculdade ou pelo pré-vestibular. Se eu conseguir, vou ser o primeiro a me formar na família e é uma pressão grande, mas estamos aí para isso. Professor de História, então? Professor de História, sim. Com a dinâmica do mundo moderno, as escolas estão percebendo aí que oferecer aula apenas no turno normal já não basta. Neste caso, toda uma infraestrutura é necessária para fazer do contraturno um turno inverso, ou turno inverso, uma atividade prazerosa. E este é o tema da terceira reportagem da série sobre educação integral, produzida pela UPF TV, nossa parceira em Passo Fundo. Eles chegam para o turno inverso às sete e meia da manhã. Aqui, as atividades programadas começam cedo. Eu venho todo dia, só as vezes que eu falto, porque eu posso ficar dormindo mais em casa. É bem legal pra mim. E no integral, aqui, novos amigos também. Eu acho bem legal. Tem que acordar cedo, mas a gente se diverte bastante. Em função de ser um turno integral, pra não parecer que é uma matação de tempo, né? Que algumas pessoas que não conhecem imaginam que seja, eles vêm pra cá, se desenvolvem, reforçam o que eles aprendem à tarde. Por isso, mexer o corpo faz parte da proposta. Assim, bye bye sono, tchau preguiça, show desânimo. Nesta oficina de jogos teatrais, técnicas de palco, de respiração, relaxamento, desenvoltura. As crianças fazem caretas, dão risada, abraçam o colega, soltam a imaginação. Eu acho extremamente importante, tanto pra eles se desenvolverem, no sentido de se desinibir, às vezes são meio introspectivos, né? No sentido também de aprender a falar em público, já desde pequeno, acho de extrema importância. É com a rima Viva Eu... Viva o aluno, cantado! Que os alunos brincam e interagem entre si. Estes copos coloridos marcam o ritmo. A criança memoriza a rima, repetindo a frase e marcando o tempo, de acordo com a música. É uma parte bem lúdica do integral, e isso faz com que eles consigam se socializar bem, consigam aprender novas músicas, novas rimas, entrar em contato com o folclore do Brasil. E também, além disso, expressar através de um instrumento, através de um copo, de algum material inusitado, se expressar e se inserir dentro da música. Se ocupar o tempo é a máxima do turno integral, então nada melhor do que usar a estrutura que o colégio oferece. Aqui é uma oficina de psicomotricidade. A união do corpo e da mente, sem deixar as brincadeiras de lado. Aqui na quadra, esta atividade de correr, parar, estimula a coordenação motora dos pequenos. Uma ação que reflete na escrita em sala de aula. A gente faz atividades todo dia, e às vezes, quando não tem atividade, a gente vai para as outras que não é incluída no integral. O turno inverso do colégio é uma atividade extra-classe, ou seja, os pais decidem se optam ou não. Os alunos escolhem os horários e as atividades na semana. Ao todo, 65 crianças participam do turno inverso. É uma dinâmica, uma necessidade hoje das nossas famílias. E deixar as crianças num lugar em que elas estão sendo trabalhadas, sendo desenvolvidas. E também esse cuidado e essa responsabilidade que a gente tem, é uma segurança a mais para as nossas famílias nos tempos modernos. Em Santa Cruz do Sul, o sol predomina e a temperatura fica em torno dos 22 graus. Céu parcialmente nublado em Santa Maria e máxima de 23 graus. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde faz 19 graus. Veja a seguir. Pela sétima vez na capital, o Museu de Anatomia mostra o corpo humano de um modo inovador. E também, arte tradicional de imigrantes italianos feita com palha de trigo corre risco de extinção. Sol com algumas nuvens em Bagé não deve chover, faz 18 graus. Em Pelotas, nebulosidade variável com pequena chance de chuva e máxima de 19 graus. Tempo parcialmente nublado e risco de chover também em Rio Grande, onde a máxima fica em 18 graus. Vamos voltar ao vivo lá no Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, onde a repórter Angélica Coronel tem informações sobre o fim do prazo para regularização eleitoral. Então, Marcelo, o fim do prazo é hoje às 19 horas. Mas, segundo a informação do TRE, quem não estiver, quem não tiver sido atendido até às 19 horas de hoje, mas tiver a senha, vai ser atendido na segunda-feira. Agora, para isso, é necessário vir até aqui o cartório do TRE e retirar essa senha. Mas o atendimento não vai acontecer hoje, não vai se estender até a madrugada, e sim, vai acontecer na segunda-feira. Lembrando que quem tem que vir até aqui é quem precisa fazer o alistamento eleitoral pela primeira vez, o primeiro título de eleitor, regularizar o cadastro, ou quem quer pedir a transferência do domicílio eleitoral. Quem mudou de cidade vai votar em outra cidade nas eleições de outubro. Os documentos necessários são um comprovante de identidade, a carteira de identidade, e um comprovante de residência, que deve ser novo, deve ter sido emitido no máximo três meses. Antes, depois desse prazo, não pode mais. E, para quem vai fazer o primeiro título de eleitor, homens, os meninos, precisam trazer, os que têm 18 anos, o certificado de alistamento eleitoral. Só nesse caso, para jovens do sexo masculino, com 18 anos, que estão fazendo o primeiro título de eleitor, não é permitido apresentar a carteira de motorista. Em outros casos, é possível trazer a carteira de motorista como comprovante de identidade, junto com o comprovante de residência. Lembrando que quem não fizer, não regularizar a situação aqui no TRE, depois que não pode votar nas eleições de outubro, isso traz uma série de consequências, como não poder assumir cargos públicos, porque não vai estar em dia com a quitação eleitoral, não pode também fazer passaporte. Então, é necessário que todos os que precisam façam essa regularização. Agora, quem votou apenas em uma, ou não votou em apenas uma ou duas eleições, não precisa correr. Essas sanções, elas só acontecem quem não votou nas últimas três eleições. São essas as informações aqui do TRE, Marcelo Clarissa. Obrigada, Angélica, pelas informações. Obrigado. E a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre inaugurou mais uma edição do programa Museu da Anatomia. O evento é aberto ao público em geral e a visitação ocorre até o dia 28 deste mês. Há séculos ele desperta a curiosidade. Retratado nas telas de pintores famosos, é um eterno objeto de estudo. Há quem diga que a obra que retrata a criação de Michelangelo traz Deus em cima de um grande cérebro e ligado a um cordão umbilical. Já Leonardo da Vinci descobriu as simetrias que existem no corpo, como o comprimento dos braços estendidos, ser igual à altura de um homem adulto. E se em 1600 as aulas de anatomia de Rembrandt eram assim, agora elas contam com mais recursos. Carol experimentou como fazer uma videocirurgia. Eu sou muito boa nisso. Qual é a técnica? Qual é o segredo? Concentração, ter muito equilíbrio, paciência, muita paciência. Mas as partes do corpo são as que mais chamam a atenção dos estudantes. Fetos em várias fases de crescimento, esqueletos, estômagos, aparelhos digestivos inteiros estão expostos para educar. Alunos de uma escola de via mão dissecaram tudo com os olhos. Eu acho que é mais fácil a gente ir olhando assim e a gente entende melhor. Muito show. Sem palavras, realmente. Ajuda realmente assim? É mais fácil aprender assim? Claro. Com certeza. Com certeza. É muito melhor. A cada ano, a exposição realizada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde ganha mais visitantes. E só é possível porque anônimos doaram seus corpos para a instituição. O que antes ajudava apenas os estudantes, agora está aberto à visitação pública. A ideia é que a gente possa abrir para a comunidade a oportunidade de ver o material que é produzido aqui dentro, como ele é utilizado para o ensino, e que a gente possa compartilhar esse conhecimento que é produzido aqui dentro com a comunidade, e principalmente com escolas da rede pública. E a ideia, embora a gente tenha peças aqui, que realmente são peças de pessoas que doaram, sejam cadáveres, a gente pode observar que isso não é feito de uma maneira, é do mais artístico possível, né? Assim, e o menos agressivo possível. E para quem gosta de cinema gaúcho, surgiu uma oportunidade. Até a próxima semana, está aberta uma amostra gratuita que destaca filmes do Estado. O evento comemora os 31 anos da Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul e traz destaques das três últimas décadas do cinema produzido aqui, com a exibição de 20 longas e 50 curtas-metragens. E quem nos fala mais sobre essas informações é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Uma boa tarde para ti e para todo mundo que nos assiste. Pois é, então, a oportunidade de conferir a nossa produção aqui. E hoje eu quero destacar um filme que é o Anaí de las Misiones, que vai ser exibido às 8 da noite na Cinemateca Capitólio, né? Que fica ali na Demetrio Ribeiro com a Borges. E é uma oportunidade de conferir esse filme aí, que então também é uma realização, né? Teve produção da Mônica Schmidt, essa cineasta, né? Produtora que faleceu em março, né? Então a gente também, uma oportunidade de lembrar esse trabalho que tem direção também do Sérgio Silva e que é estrelado pela Aracis Teves, que é a Anaí. Essa mulher muito forte que está ali em meio à Guerra dos Farrapos, né? E tenta lutar para sobreviver com a sua família, mas perambulando pelo Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma reconstituição histórica muito delicada, né? Toda a fotografia do filme retrata aquele período. Então ela tendo que negociar aí tanto com os legalistas quanto os farroupilhas para sobreviver acompanhada da filha e dos filhos, né? E também correndo muito risco, né? Essa negociação que ela tem que fazer ao longo dessa peregrinação é sempre muito arriscada. E então é a oportunidade de conferir esse filme que tem ainda Dirapaz, tem o Marcos Palmeira e todos em atuações excelentes. Então, Anaí de las Misiones, que além de falar do Rio Grande do Sul, aí é um grande filme. E a gente segue deixando a dica aí que até a próxima quarta-feira, então, essa amostra muito especial, filmes todos gratuitos, tá? Na Cinemateca Capitólio, também no Cine Bancários ali na Rua da Ladeira e ainda na Casa de Cultura Mário Quintana. Não dá para dizer que não dá para ir, né? É tudo pertinho ali na região central de Porto Alegre e com entrada gratuita. E eu fico por aqui, lembrando para todo mundo sintonizar também a 107.7. Uma boa tarde para vocês. Em Caxias do Sul, na Serra, uma tradição vinda com os imigrantes italianos corre o risco de extinção. É a arte da dressa. Um trabalho realizado com a palha de trigo que dá origem a diversos itens típicos da cultura italiana. Veja na reportagem da Ux TV, nossa parceira na região. Movimentos minuciosos trançam a palha ao mesmo tempo que levam os pensamentos de Dona Gema para longe. Aos 69 anos, ela mantém viva uma tradição que aprendeu ainda pequena. Desde os sete anos, que eu me lembro que era gente e eu comecei. A mãe fazia e eu já ia lá perto para fazer. Que me ensinou a pintar as palhas. E como se fazia para depois as palhas, aquela foi a minha nona. E ela disse que foi a mãe dela que ensinou para ela. Porque isso vinha de gerações em gerações. É durante o inverno rigoroso da cidade de Caxias do Sul que Gema encontra inspiração nas noites mais longas para elaborar as tranças, transformadas depois em itens de artesanato. Então eu fico ao redor do fogão a lenha e fico trançando. E já me pronta a trança, então a dressa, enfim, pronta para fazer o chapéu no verão. Em regiões de colonização italiana, esse trançado da palha de trigo recebe o nome de dressa, que é o ponto inicial para vários itens, como bolsas, descansos de panela e o tradicional chapéu de palha. Uma arte que vem se perdendo com o tempo. Porque existe hoje um processo de industrialização desse tipo de material que é feito para montar os chapéus, as bolsas, né? Porque é um trabalho extremamente artesanal. Então corre esse risco, sim. Se não houver um interesse mais profundo em divulgar esse tipo de artesanato, ele vai se extinguir. A falta dessa mão de obra tem levado empresas como a de Marisa, antes consumidora da matéria-prima local, a importar o material para a confecção de chapéus de outros estados e até mesmo países. Aqui no sul a gente fazia trança. Agora não tem mais ninguém que faça. A gente compra do Nordeste, da Bahia, e tem um chapéu que a gente compra da China. E aqui também a gente faz a modelagem e o acabamento. Enquanto uma fábrica como essa tem a produção que gira em torno de mil chapéus por dia, Dona Gema confecciona um. Mas para ela, esse item tem outro valor. Mas é o amor, que nem eu digo. Eu nunca deixei de fazer, nunca, nunca. Olha, eu morava na colônia, vim, depois eu sempre arrumei um pedaço de terra para plantar o trigo, para deixar a palha assim pronta para depois trabalhar. Canal Aberto volta amanhã, vem aí plano de jogo, mais informações no Jornal Segunda Edição, às sete da noite. E hoje tem show do Ney Lisboa no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. É um Ney Lisboa Quase Blues, a partir das nove da noite, ingressos entre 30 e 70 reais. É com o Ney Lisboa que a gente encerra o Canal Aberto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. PEDAÇOS DE MULHER